Largura de pulso. Galera, largura de pulso, o raciocínio é esse aqui. Eu tenho uma janela que o meu aparelho pode oferecer de 100 microsegundos até uns 700 microsegundos. A muda para que eu somo até 500. Mas você vai trabalhar com o pés dentro de uma faixa de 200 a 500. Quando você quer pegar leve com o seu paciente, bote pais baixos para pegar as situações mais confortáveis. Quando você quer pegar pesado com o seu paciente, ele tolera tão fatiga e tão causa dor, você vai pegar valores mais altos de largura de pulso. Ou seja, você vai trabalhar dentro dessa faixa recomendável aqui, que é uma faixa segura. E esquece aqueles protocolos que dizem que você tem que usar o pés 250 microsegundos, porque é isso que tem que usar e acabou. Não é isso. Você tem uma janela. Dentro dessa janela, você pode brincar dentro do conforto e fadiga do seu paciente. Fadigou? Baixa. Paciente está incomodado? Baixa. Paciente suporta? Aumenta. Tolera mais? Aumenta. E por aí vai. É assim que você deve raciocinar o árvore de pulso. Ah, mas meu paciente está em uma situação aguda, muito sensível. Nossa, volta aí baixinho, volta até claquina aí. Mas coloca, tá? Começa a fazer despertar na musculatura para esse paciente aí. Começar a obter algumas respostas. E com relação à intensidade, professor, como é que deve vir com raciocinar? Tchau, tchau. Tchau.